Essa aí que nós vamos levar, ó. Essa aí é a máquina, vamos mostrar pra vocês, eu virar a câmera aí, ó. Estamos aqui esperando o Escolta, eu acho que é ele que está chegando aí, ó. Ele aí, ó. É ele mesmo. A gente vai sair agora, estamos aqui no REC de área. Beleza? Vamos ser escoltado, da agora pra frente, nós vamos na Escolta aí, né, Gimotexano? O senhor aí tá com o cachorro ali dentro, rapaz. Fala, galera, eu sou o Gilman, deixa a caminhãozada aí, ó. Colocar no Viet, no diesel. Vamos carregar, rapaz. Estamos atrasados, dá aquele espação assim meio... Estamos atrasados, era pra carregar do ontem, aí enrolou naquela carga lá. Não consegui não carregar ontem, já abasteci, já peguei a nota. Agora... Vamos sair doido. Eu quero é viajar, hein. Tá dando 200 milhas daqui lá, mas a gente vai carregar, a gente vai pra MD. Maryland, lá em Federico. Vamos carregar uma máquina. Não sei que máquina aqui, eu tava olhando na internet, parece que é aquela máquina que come o concreto, madeira, pau, pedra, sabe? Uma máquina esquisita, cara. Beleza? Um abraço pra vocês. Eu sou o Gilman Tejano. Ô homem lindo! Ô nininho lindo! Estamos chegando pra carregar. Olha aí. Vamos lá, 10 minutos do carregamento, mas olha isso. Cara, já tem hora que esse trem tá passando. Ali, ó, ele tá cruzando a pista. Aí tá fechado, tá vendo? Nossa, olha aí a filha que tá aí pra trás, hein. Seis horas e meia depois. Chegamos em uma fazenda pra fazer o carregamento. Diz que é uma milha pra dentro aí, ó. Será que a gente vai carregar, meu amigo? Peter, viu, tá aí, ó? Ó? Tá puxando pó. Esse aí tá puxando pó. O Irão que vai levantar aí pra trás. Porque agora sim, meu amigo. BR 319. Porto Velho, sentido. Vilina. Alô, Vilina. Olha a fazenda aí, ó. Fazenda dos irmãos Gonçalves. Aô, bagaceira. Olha aí. Carrega aí, ó. Então é isso aí, pessoal. Ó, já tá tirando lá, né? É a branca. Já tá tirando. Ó, depois vai carregar aqui. É. Essa aí que nós vamos levar, ó. Essa aí é a máquina. Vamos mostrar pra vocês ali. Eu virar a câmera aí, ó. Olha isso. Cê tá louco. Olha isso. Ela come... Tá vendo aí? Ela é tipo uma máquina de rolo. Cê tá doido, meu amigo. Bora, bora. Aham. Olha aí. Cerada. É isso aí. Vamos lá, né? Vamos carregar, vamos carregar, vamos carregar. Eu abri a trailer. Dois pés. Vou mostrar pra vocês ali. Eu tive que abrir aqui. Aqui, ó. Tá vendo aí? Dois pés que tem aqui. Do que eu abri. Vamos medir aqui pra vocês verem, ó. Ops. Fazer tudo na mão, né? Foda. Tá vendo aqui? Ó. Two feet. A gente vai subir aqui a máquina lá. Viu? Já era. Tamo aí, tamo amarrado. Ó, coloquei uma fita aqui porque esse... Esse negócio aqui fica batendo pra evitar ele não ficar voando pra cá, sabe? A máquina tá aí, ó. Uma, duas, três, quatro correntes desse lado e quatro do outro lado. Ou seja, oito correntes. Tá vendo aí? Olha aí. Colocar o sign agora, né? As bandeiras. Tá vendo aí, ó? Cê é louco, mano. Olha isso, meu amigo. Não. Fala bem a verdade. Tá bonita a carga, não tá? Deixa eu anota pro Gimatexano, pelo amor de Deus, gente. Fala aí, o Gimatexano ficou dez. O Gimatexano ficou oito. O Gimatexano ficou seis. Pode deixar a nota. Uma, duas, três, quatro correntes de cada lado, viu, pessoal? Quatro correntes de cada lado. Tá vendo aí, ó? Ó. Agora falta o quê? Medir altura, peso, largura. Colocar as bandeiras. Colocar as vermelhinhas nas pontas. E se Deus quiser viajar. Acho que não vai dar pra entregar sexta-feira. Não vai dar. A menina falou que ele fecha três horas lá e já ligou lá pra saber. Falou que eu tava aqui carregando. Ligou lá e avisou que eu já tava carregando. E eu falei que ia chegar sexta-feira. Vamos ver. Se Deus quiser e Deus abençoar, nós chega, né? Vamos devagar, porque a carga tá... Tá vendo? A carga tá pesada, hein, rapaz? Você é louco. Ó a medida aqui na máquina, cara. Você tá doido. Olha isso. Vamos ver se tá tudo ok. A chave tá aí. Rapaz, chega e tá cheirando novo aqui. O rádio tá aí, ok. A chave está aí. Vamos fechar isso aqui agora. Ó. Agora lascou. Não sei como é que fecha isso aí, não. Vixe Maria. Daqui a pouco nós vemos. A luz estão pra baixo. A porta mais alta. É aqui, ó. Acabei de medir agora. Tá vendo aqui? 14, certinho. 14. Tá doido, hein? Uma eternidade depois. Então é isso aí, meus amigos. A carga está amarrada. O caminhão sinalizado. Tá vendo, ó? Muito importante, pessoal. Bandeiras. Bandeiras. O ponto que sai da carga. Você coloca a bandeira. Entendeu? Já coloquei isso aqui, já falei, né? Por que eu coloquei isso aí? Só pra prevenção mesmo. Tá com 14. Acho que eu vou baixar um pouquinho. Tá bem alto, hein? Vou baixar um pouquinho mais. Pra ficar com 13 e 8. Tá boa a carga. Ficou top. Bonita. Ó. Sinalização. Sinalização. O caminhão bem sinalizado. Agora eu vou pesar o caminhão. Tá vendo aí? A parte aqui, ó. Tem que... Tem que agora pesar. Pra gente começar a viajar amanhã. Beleza? A linha amarilha. Eu vou pra amarilha agora. Eu vou pesar lá. E é isso aí, ó. Um abraço. Ó, falta acender as luzes. Tem que acender as luzes. Que pisca, né? Aqui atrás. Top, não ficou? Essa coisa aqui, ó. Tem que prender elas aqui. Essas aqui, ó. Já vai ficar piscando aqui dentro. E é isso aí, ó. Fora, né? Meus amigos. Olha isso. Já deu um BO antes de eu sair. Foi o que passou a carga. Falou que era 12. 12 aqui. Acima tá bom, né? Falou que era 12,5. E eu acabei de marrar. Tá, ajeitei. Antes da gente sair, a gente tem que conferir, né? Porque eu vi que passou muito. Fui medir agora. Deu 13,4 inch. 13. Ou seja, o Brooker, meu amigo, vai ter que pagar mais. Porque ele falou, não sai daí. Tô ligando pra ele agora. Não saia daí. Já tá pagando bem. Vai ter que pagar mais bem. Pra abrir essa trailer, né? Quando sai mais, né? Porque aqui tá quase, quase, quase aqui precisando de batedor, viu, pessoal? Um pouquinho mais aqui. Já tinha que ter batedor. Beleza? É isso aí, ó. A máquina da fruta, né, mano? Muito corrente. Puxa. Aí, ó. Pera. Coitada que eu não vou sair agora. Eu vou ajeitar isso aqui. Vou botar direita o trem, hein? Aqui eu vou botar uma cinta ali, assim, ó. Puxando isso na planeta. Porque fica assim, ó. Esse negócio preto, hein? Beleza? Um abração pra vocês. Tamo junto. Eu quero é viajar. Então, provavelmente eu não saio aqui hoje. Eu tô comunicando com o grupo. Porque eu já tô tarde, né? E eles, essas horas, eles não atendem mais. Beleza? Um abração. Tamo junto. Fui ali dentro agora. Na oficina. Dá uma barrigada. Aí eu tava perguntando o cara o que que é. Aqui, pessoal. É onde montam essas máquinas. Eles montam aqui. Eles montam aqui. Aí chega pedaço. Chega pneu. Chega um ferro. Chega outra coisa. E não sei se dá pra ver aqueles tubos ali, ó. Tá vendo aqueles tubos lá de ferro, ó? Aqueles grandão lá, no fundo. É... Essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? É isso aqui, ó. Isso aqui. Tipo um... Que vai ser o alcalde. Tipo um. Aí lá dentro eles... Eles soldam esses dentes. Tá vendo esses dentes aqui? É isso. E aí pinta, né? Ou pinta primeiro. Depois ele monta em cima. Tá vendo? Tem uma lá dentro lá que eles tão montando. Novinha, não. Igual essa aqui. Igualzinha, assim. Novinha. Essa aqui só foi. Testou, né? Pra ver se... Trabalhou bem aqui. Então engenheiro. Eu vi que tem um engenheiro lá dentro. O cara que é engenheiro é diferente, né? O cara que é engenheiro é diferente, né? O cara que é engenheiro é diferente, né? O cara que tem mais duas. Aí. Que é pra transportar. Não sabe pra onde. Viu? Vem aí, ó. Hã? Mais uma vez aí. Pra vocês dar os patinhos. Os patos. Nossa. Lá na Rondônia eu já pegar uma espingarda e ir na beira do rio já, ó. Matar eles. Tá vendo? Um monte. Passando na vô, né? Pato. Olha os tubos que eu tava falando. Aqueles tubos ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? É ocado. Aí ele solda os... Os dentes, né? Naquilo ali. Que é o jeito que tá isso aí. E aí vai montando, vai montando. A máquina fica aí, ó. Quanto custa uma máquina dessa, não tem a mínima ideia. Só sei que ficou muito bonita. Carga montada. Bem trabalhado, né? De matexão. Cheguei aqui. Era uma hora. Uma e dez. Agora já são... Quatro e meia da tarde. Quatro horas. Quatro horas de serviço. Ficou isso aí, ó. Não sei se foi rápido, se não. É devagarzinho, né? Não dá pra porreria e tal. Se não der certo, a gente vai ter que ficar por aqui mesmo. Mas vamos brigar com o broker. Se o broker não pagar mais, capaz de descarregar, né? Ninguém sabe. Vamos ver. Vamos ver que final toma essa novela aí. É assim, né, pessoal? Uma carga dessa é mais cara o permit agora. Porque o broker tinha falado uma coisa, né? Aí a gente pega uma carga e pula um valor. Aí deu mais... É mais caro. Porque eu tive que abrir o trailer. Entendeu? Fica mais caro. O peso não, porque o peso é o mesmo, né? Tem 48 mil libras, tem aí. Mas quando sai assim, entendeu? É mais caro, entendeu? Então aí o broker, se ele não quiser pagar, o menino não vai querer pagar, é... Gastar mais pra fazer o mesmo valor pra ele, entendeu? Com certeza não vai fazer. Não vai rolar. Com certeza. Aí fica aqui. Se não der pra sair hoje, aí amanhã, se não resolver, o cara pede pra descarregar. Fala, não, então. Pode descarregar. A gente não vai fazer essa viagem. E quem perde? De mateixão, né? Ele vai dormir aqui, carregou, descarregar. Isso aí, ó. A mecânica aí grandona, grandona. Vai até o fundo. Beleza? Vamos mantar vocês atualizados aí o que vai acontecer. Resumindo tudo aqui pra vocês. Vou pro posto agora. Estamos carregados. Descarga. A gente vai precisar de batedor nessa carga. Acabou de me avisar aqui agora que a gente vai precisar de um batedor. Beleza? Então amanhã eu falo com vocês aí. Passo pra vocês aí o que que tá acontecendo. Precisa de um batedor. Bele? Um abraço. Tamo junto. Uma paradinha aqui, ó, pra vocês verem. Olha só. A pista que fica. Hã? Os dois lados. Olha isso. Tem que ter batedor. Não sei se é dois, se vai ser só um, né? É, velho. Carga, tá? Você tá doido? Bora, né? Esperar o batedor amanhã. Vamos pro Petro. Esperar o batedor amanhã lá. Sai doido. Agora é hora da verdade, né, Gilmar Teixano? Vamos pesar. Tamo com os eixos tudo em cima aqui, ó. Agora aqui eu vou esperar o score aqui também, né? Pra amanhã. Vou ajeitar um negócio aqui também que eu vi. Tem que ajeitar. Nossa, tá frio, hein? Vou pesar aqui agora, pessoal. Aqui eu peso diferente. Eu tenho um aplicativo. Eu só coloco o número do... Esse número aí no meu aplicativo. E aí já pesa o caminhão direto no telefone. Eu tenho as medidas todas no telefone. Vai pra vocês aí. Será que passa aí, Gilmar Teixano? Tomar aquele banhezão. Olha aí, ó. Tomar aquele banhezão agora. Meu banho é o quatro. O três. Isso aqui, ó. Vamos ver como é que tá. Ele vem aqui, ó. Ó, eu sei o meu código, né? Onde é que eu pedi o chá? É 42170. É isso aí. Você tá doido? Tomar aquela ducha agora, né? Já era. Aí, pessoal, ó. Energia limpa... Energia. Gás. Isso aqui é um poste pra caminhão. Tá vendo aí? Essas bombas aqui é de caminhão. É gás. Caminhão a gás. Caminhão a gás. Nós estamos aí. Nós estamos aí, hein? Amanhã eu vou dar uma ajeitada aqui. Mais de boa. Até quando os meninos chegarem aí, né? Sabe lá que hora que eles vão chegar. Tá vendo, ó? É gás, ó. Tá vendo aí, ó? Gás natural. Ó. Aqui é um Pilot. Do lado de lá, um Truck Stop. Ali tá o Petro. Ali, assim, ó. Tá um TA. Um Loves. E aqui tá o Big Tex, né? Que eu comi aí. O pessoal viu no último vídeo, né? Aí eu fui comer ali. Entendeu? Aqui, ó. Tem outro Pilot igual esse aqui. Que a gente tá bem ali, ó. Bem ali atrás. Depois daquele hotel ali que vocês estão vendo ali. Bem ali. É muito posto aqui nessa área aqui, ó. Esse aqui é um... Isso aqui, qualquer hora que você chegar aqui, você tem nenhum lugar pra parar. Qualquer hora. Qualquer hora aqui. O dia está uma maravilha. Nossa carga tá aí, ó. Dos dois lados. Tá vendo lá aquela borracha preta? Que eu tinha amarrado o negócio. Ela soltou. Não era não soltou não. Ela levantou pra cima. Tá doido. Você tá doido. O pessoal vai falar assim, mas cadê o score, Dilma? O batedor. Pessoal, esse tipo de carga aqui no Texas, no estado do Texas, é legal. Não precisa de batedor, beleza? O batedor vai estar me esperando no estado do Arkansas, beleza? Outro estado que eu também fiquei sabendo, que pode rodar de dia e de noite com essa carga, é o Nashville, né? O estado do Nashville ali no... Não, no Tennessee, né? Nashville é a cidade. Beleza? Ou seja, o estado do Tennessee, lá pode rodar de dia e de noite, o motorista que escolhe lá, beleza? O Arkansas não pode rodar sem o batedor, beleza? Então eu esperei hoje, aí hoje vieram as confirmadas, os permit, né? Aí lá no permit fala as rotas que eu devo passar, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, eu tava lá perto de Oklahoma, era mais perto lá pro Oklahoma, mas o permit meu mandou descer pelo Texas. Beleza? Olha aí, ó, nossa carga aí. Então estamos indo aqui, vou mostrar um pouco pra vocês aí. E no próximo vídeo que vocês vão acompanhar aí os batedor, o que que vai acontecer, se a gente vai chegar na sexta, ou sábado, domingo, enfim, beleza? Então vou mostrar pra vocês um pouco, o dia tá uma maravilha aqui no Texas hoje, viu? O solzão, choveu bastante, nós estamos aqui rodando. Outro estado também aí que é legal, pessoal, rodar de dia e de noite, de dia ou de noite, né? O motorista que faz a escolha é a Califórnia, beleza? A Califórnia também é legal, né? É isso aí, ó. Estamos aqui no Texas. Querendo chegar lá em Arkansas hoje, pra me dormir lá, porque amanhã a gente vai começar cedo, lá do Arkansas. São 300 milhas mais ou menos ali pra chegar no Tennessee. A gente sair ali umas sete da manhã, sete e meia, até oito horas saindo. A gente entra lá de boa no Tennessee. Já dá pra dormir, né? Vamos lá embaixo. Vai em Knoxville, lá fora. Beleza? Ah, e lembrando, eu vou encontrar aí um outro motorista aí também, que tá no Oversight brasileiro. Vou encontrar com ele aí, a gente vai encontrar ali no Nashville, no Tennessee. No estado do Tennessee. Ele já tá bem mais tempo que eu no Low Boy aí, né? Cargas que mostram o menino, hein? As cargas que mostram. Então ele vai carregar hoje lá em Rhode Island. Ele vai descer pra cá, pra... Ele vai descer pra cá, pra Arizona. Então ele vai rodar a mesma rota que eu. Então a gente vai encontrar aí sexto sábado, beleza? Um abração pra vocês, a carga, meus amigos. As cargas, coração vai na boca, mas é aquilo, né? Medo nós não temos. Olha aí pra vocês verem aí, ó. O cara vai passar, tá vendo? Eu jogo um pouquinho mais pra direita e deixei ele passar, tá vendo? Isso aí, ó. Cargona bruta, 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 meus amigos. Eu dirigindo essas cargas, né? E eu lembro que quando eu comecei esse tipo de trabalho no Low Boy. Cara, mas se você ver o tanto de caminhoneiro aqui dos Estados Unidos, falou que eu não ia dar conta. Que eu era um analfabeto, que eu era isso, que eu era aquilo. Rapaz, vocês não tem noção, vocês estão do outro lado aí. Que dá conta nada, rapaz. Você é doido, deixa eu não dar conta. Não, aí pra você ver, hein? Olha a carga, hein? Aí eu fico olhando, pensando, né? Os caras que falavam isso de mim. Tem um deles aí, rapaz, que nem dá pra falar, né, cara? Tem um deles aí que, coitado, meu Deus. Quantos dias nós estamos aí, hein? Nós estamos aí, porque nós não temos medo. O meu medo eu deixei lá no Jaru, Rondônia. Lá no Rio Jaru. Joguei o medo lá de Rio. O medo que eu tive, eu joguei de Rio a Barca. É um trabalho perigoso, né? É um trabalho de muita atenção. Muita atenção. Devagar. Minha velocidade, pra vocês terem uma ideia, ó. Eu tô andando 54, 55, 54, 50. E aqui é 75. Terem uma ideia. Devagarzinho, de boa. Entendeu? E os caras falando, ô, deixando não dar conta. Deixando não vai dar conta. Quero é ver. Quero é ver. Hoje nós estamos aí vendo. Hoje eles estão aí vendo. Mas é aquilo, né? Mal eles vão falar. Eu faça bem, eu faça mal, eles vão falar também. Então deixa eu falar. Se tá falando mal do Teixando, é porque tá incomodando. É porque, né? Então é isso aí. Tamo aí agarrado, meu amigo. Medo nós não tem. Eu não tenho medo. Vou amarrar três cargas dessas em cima aí, do lado. Aí, falou, Teixando, deu 30 pés de largura. Como é que você vai fazer? Falei, não sei mais isso aí, pô. Vamos amarrar ela e depois nós vemos o que nós faz. Mas se nós vai, nós vai. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço. E, ó, nunca tenha medo de nada. Não tenha medo. Eu tô com sete eixos hoje. Se o cara falasse pra mim, Teixando, tô com um caminhão aqui de doze eixos. Você quer? Manda um garrafo. Que medo nós não temos. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Essa palavra é muito bonita. Essa palavra pesa. Essa palavra tem peso. Eu sou Gilmar Teixando. Um abraço. Tamo junto. Aquela paradinha básica aqui, né? Xicar carga. Tudo ok. Tudo ok. Uma olhada eu já chequei, né? Tamo aqui esperando o Escota. Eu acho que é ele que está chegando aí. Ele aí, ó. É ele mesmo. O cabra aí. É, ó, tem um cachorro. É um senhor de idade. Um cachorro aí. É ele mesmo. A gente vai sair agora. Tamo aqui no Red Searia. Beleza? Vamos ser escoltado. Da agora pra frente. Nós vamos na Escolta aí, né, de Matexano? O senhor aí tá com um cachorro ali dentro, rapaz. E vamos tentar chegar lá. A gente tem que chegar lá até meio-dia do sábado, né? Porque depois de meio-dia não pode rodar lá na onde a gente vai. No estado que a gente vai. Tem até meio-dia pra chegar lá. Beleza? Então é isso aí. No próximo vídeo aí vocês vão acompanhar a Escolta daqui pra lá. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho